Música Hoje a minha rotina é dividida 50 a 50 50% do tempo eu tô servindo minha família, levando pra escola, buscando da escola, indo pro mercado fazendo todas as coisas acontecerem enquanto minha esposa trabalha num outro emprego fora do que a gente tem no YouTube e o outro 50% do tempo eu tô aqui produzindo conteúdo, escrevendo, editando, produzindo fazendo acontecer, gastando horas e horas, inúmeras horas produzindo então aqui, fora a minha rotina exatamente desenhada começando 5 da manhã com academia, corrida e treinos e pedal leva a criança pras casas e não sei o que, leva pra escola, volta tomar café da manhã eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tenho 8 horas no meu dia só pra produzir os meus projetos e editar e trabalhar em cima da minha própria produtora, dos meus próprios clientes 8 horas todos os dias e todo mundo sabe que ser 100% produtivo, independente do horário que você tiver, é completamente impossível 100%, 100% é completamente impossível nesse tempo eu vou levantar, vou respirar, vou viar puro, vou sair caminhar vou entender mais como que minha vida tá funcionando, vou entender mais como que as coisas tão acontecendo vou respirar, preciso às vezes levantar a mesa aqui pra trabalhar de pé porque fiquei muito tempo sentado preciso sair gravar, preciso deslocar de um lugar pro outro então, não dá pra 100% do tempo ser produtivo mas o horário que você tem, você consegue ser produtivo e é isso que importa e hoje é dia 2 de novembro, é o dia pra gente começar a prestar atenção na nossa rotina é o dia, né, por conta do desafio que a gente tá percorrendo hoje é o dia pra gente fotografar algo que só a gente entende e quando eu penso só a gente entende, eu penso em várias coisas eu penso no momento que eu tô no carro, dirigindo no carro e eu faço isso por vários momentos, várias horas do dia em vários períodos é sai de manhã, volta, sai de novo, volta depois sai e volta, depois sai e volta depois sai e volta e depois sai e volta então pelo menos umas 6 vezes por dia eu vou e volto de carro e eu pensei que o carro poderia ser algo que eu presto atenção e eu realmente presto atenção no que eu tô fazendo nesse momento que eu tô gastando ali dentro do carro porque eu preciso buscar alguém, levar alguém e fazer as coisas acontecerem mas existem algo que se eu não fizesse na minha rotina nada da minha rotina aconteceria e eu podia dizer pra vocês que é trabalhar, é editar os vídeos é aqui fazendo a criação mas a maior parte da minha rotina onde as coisas acontecem de verdade é aqui e a rotina assim como a escrita assim como fazer a barba assim como fazer qualquer outra coisa é importante por um único motivo você acordar sabendo o que você precisa fazer não é você não é você ah, tal hora eu vou fazer tal coisa por mais que mesmo assim tal hora eu saia eu sei que eu vou fazer tal coisa mas se você acorda sem um motivo do qual vale a pena viver vale a pena fazer acontecer a tua vida não faz sentido acordar e eu tô fazendo a barba porque eu preciso fazer a barba e porque eu quero ter a foto do dia de barba feita não de barba pra fazer não é que ficou melhor ficou menos ruim agora e já que esses caras não me deixam trabalhar bora trocar de lugar porque a rotina não depende só única e exclusivamente de um lugar mas sim do que eu faço com ela por isso que é sempre bom você ter um motivo todos os dias pelo qual vale a pena acordar e quando você tem claro um motivo do porquê vale a pena acordar vale a pena viver e você não vai ficar se batendo ah meu Deus o que eu faço agora o que eu tenho que fazer o que eu vou fazer agora na minha vida todo lugar vira lugar toda hora vira hora você não inventa desculpa você faz o que precisa ser feito e como o desafio de hoje é fotografar algo que só eu sei a importância na minha rotina pra eu começar a perceber de fato tudo o que eu faço dentro do carro inclusive tem um caderno pra eu escrever também eu podia como eu disse no início fotografar lá dentro mas eu vou fotografar não só a minha pessoa fiz a barba à toa agora agora que eu pensei em tudo de fato onde eu queria fotografar o que eu vou fotografar são essas coisas essas coisas fazem a minha rotina ser ideal como ela é uma câmera um caderno um lápis e outras camerazinhas mais que eu consigo clicar, gravar e fazer todo o meu conteúdo acontecer toda a minha história sendo contada e escrita tudo o que eu preciso da minha rotina tá aqui ó a vida cabe numa mochila eu já prego isso faz algum tempo e tá tudo aqui dentro tudo o que eu preciso pra viver é um caderno lápis tá aqui caderno lápis meu celular a câmera pra gravar e mais uma outra câmera de backup mais essa câmera que tá me gravando aqui também mas aqui a gente tem três câmeras três opções de câmeras uma opção pra editar uma opção pra criar a opção pra pensar gravar perder a cabeça gravar e ficar pensando e trocar todas as ideias possíveis com a gente mesmo e aqui o que eu preciso pra fazer acontecer meu dia isso aqui é tudo que eu preciso e não posso esquecer da minha câmera do dia a dia essa aqui tem sido minha câmera do dia a dia tem me ajudado muito a criar no dia a dia eu levo ela pra todo lugar cabe no bolso eu consigo fazer no máximo 200 fotos com ela no dia no máximo do máximo e isso é muito legal porque eu tenho uma limitação e me faz pensar mais pra criar essa câmera é muito legal e isso é muito legal Se inscreva no canal 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 Mostra a conexão que você tem com ele Cria essa conexão Faça uma fotografia que gere essa conexão Eu obviamente Vou para o centro da cidade E mostro para vocês qual vai ser meu lugar favorito Amanhã mesmo Eu sou o Ricardo Franzen Muito obrigado e voltem sempre E de novo se você não está entendendo nada E de novo se você não está entendendo nada Volta no canal Assiste esse vídeo aqui Que é a fotografia pode ser um estilo de vida Que você vai entender mais Desse nosso desafio Desse projeto aqui Que consiste em Fazer com que você transforme a fotografia Em um hábito na sua vida Em uma disciplina Fazer com que ela se torne De fato seu estilo de vida Assim como é o meu Fotografando todos os dias Fazendo fotos todos os dias Sempre De coisas diferentes Principalmente da minha rotina E não só nos dias Que eu acho que são Os dias bons Todo dia É um dia bom E é isso que a gente vai fazer acontecer Até logo